Foi em um sentimento criado após uma ideia surgir a cabeça durante o comer uma maçã na sala de casa que fez o maranhense de 28 anos Francinaldo Lima, que mora em Erechim desde 2017, começar a desenhar e criar verdadeiras obras de artes em frutas. Começou no sábado, no sábado de tarde, em 2016, eu estava comendo uma maçã, simplesmente comendo uma maçã, daí eu fui, tive a ideia de fazer um pequeno desenho na maçã, daí eu vi que eu tinha talento para aquilo, e daí eu comecei a desenhar uma maçã, fui para o mamão, depois fui para a melancia e assim sucessivamente. Com simplicidade, ele mostra a técnica que desenvolveu sozinho e que serve para qualquer tipo de fruta. Um trabalho que chega a demorar entre 3 a 4 horas com muita perfeição. Não, eu ainda não tinha visto, não tinha visto ainda, não tinha pesquisado sobre isso e fui indo, né, sem saber, sem curso nenhum, eu não fiz curso, até tem alguns amigos nas redes sociais, pede se eu faço curso, se eu dou curso sobre isso aí, mas no momento ainda eu não estou apto para dar curso. De acordo com o artista, é possível desenhar ou escrever qualquer coisa, mas para isso é preciso encontrar a fruta certa. Qualquer tipo de fruta, qualquer legume, o que a pessoa precisar, eu faço. Se o desenho for simples, em torno de, o mínimo, umas 3 horas para fazer. 3 horas? 3 horas. Em qualquer fruta? Não, na melancia. Na melancia que ela é maior, é mais demorada, é mais delicada, né. A fruta tem que ter o formato certo, a cor certa em si. Tudo ela tem que estar perfeita, não tem que estar batida, não tem que estar estragada, podre, porque às vezes você vai e você acha as frutas podres, né, às vezes por mais que tu cuida, você acha sempre que tem alguma danificada, né. Além de receber um desenho especial, também podem se tornar um artigo de decoração, feito pelo artista, que prepara utilizando vários tipos de frutas. Consigo fazer rosto, consigo fazer, se você quer um animal, se você quer qualquer coisa, tipo formatura, o nome formatura, nomes em si, tudo. Tudo que a pessoa, vamos supor, a pessoa, eu quero desenhar a minha geladeira, eu vou lá, faço a geladeira dela na melancia, simplesmente. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre esse trabalho realizado, pode, segundo o artista, encontrar todas as informações em suas redes sociais. Eu tenho o meu Facebook mesmo, em particular, que é lá onde eu divulgo meus trabalhos, é Francinaldo Lima, e também pelo telefone, que é 99 28 16 11. Eu óleo Pelesses! Legenda por Sônia Ruberti